Antes da Copa Metropolitana, deixa eu abraçar carinhosamente meu amigo Plínio, grande amigo, tá sempre ligado no nosso programa, a exemplo de toda a sua família. Copa Metropolitana, assunto para Márcio Laporte. É, Ferreira, hoje temos a abertura da segunda rodada, confirmado, craqueadinho jogando pelos Guerenéves contra o Pega Reta. É um clássico com o estádio lotado no Cefa, hoje 20 horas, portões abertos. E no outro jogo, a equipe do Santinês, que venceu bem o Cosmo na abertura, pega o Maritaca, rapaz, outro clássico de Vila Velha, Ferreira. É a Copa Metropolitana pedindo passagem. É isso aí, o esporte aqui é valorizado, tanto amador como profissional.